Série de comédia romântica Sinopse da série Kerali Kieski Kerali Kieski é uma série de televisão turca de comédia romântica que conta a história de duas pessoas totalmente opostas que são forçadas a trabalhar juntas e, eventualmente, se apaixonam. A trama gira em torno de Homer, um advogado bem-sucedido, mas frio e calculista, que herda a empresa de aluguel de barcos de seu avô. Ele decide manter a empresa aberta e contrata a espontânea e extrovertida Daphne como sua assistente. Apesar de suas personalidades diferentes, Homer e Demph acabam tendo que lidar juntos com vários problemas na empresa de barcos e gradualmente começam a se aproximar. Eventualmente, eles se apaixonam, mas a relação é complicada pelas diferenças de personalidade e pelas circunstâncias de suas vidas pessoais. Com o passar dos episódios, a trama se desenvolve com várias reviravoltas e desafios, como a tentativa de Homer de salvar a empresa de barcos da falência e a interferência de outras pessoas em seu relacionamento com Daphne. Kerali Kieski é uma série que mistura romance, comédia e drama em uma trama envolvente e emocionante. Kereni Kieski é uma série que mistura de barcos 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 de bar